Muito maravilhoso, uma vez eu tava no Egito com o Gabriel, foi nessa primeira viagem juntos, um mês de namoro. Imagina, a gente nem tinha muita intimidade e tal. E aí a gente foi fazer uma viagem pro Egito, que já é a culinária super diferente, o calor, tudo era diferente. E nessa viagem eram quatro dias num barco, que era um barco que passava no Rio Nilo. Linda viagem. E todo mundo falou pra mim, não escova o dente lá no barco, porque a água do Rio Nilo é suja, não sei o que. Quem disse que eu escovo pra abrir água mineral pra escovar? Não, open Rio Nilo, né? E eu desarranjo. E aí num dia, era um jantar romântico que ele fez pra mim. Eu vomitei o jantar, eu vomitei no pé do garçom praticamente. Eu vomitei tudo na piscina, era um jantar romântico no meio das pirâmides. Meu Deus, pelo amor de Deus. E aí a minha sorte, só que assim, não foi só o enjoo, me deu farinjite, como eu não tenho amígdala mais, me deu farinjite, que é aquela inflamação que é muito pior, que foi pela água. E eu não tinha antibiótico, não tinha nada. E no Egito, como é que você vai comprar um antibiótico no Egito? Eu tô com uma farinjite.